Amor, vou te deixar Amor, vou te deixar Mas não vou chorar Vai doer em mim Sempre que lembrar Todos os momentos que eu tive com você Ficaram pra sempre dentro do meu coração Sei que não vai ser fácil pra mim te esquecer Mas fica chorando por você, choro, mas não Não vou mais chorar, não vou mais chorar Sofro pra te esquecer Mas eu não vou chorar, não vou mais chorar Você só me fez sorrir Eu não vou mais chorar, não vou mais chorar Sofro pra te esquecer Mas eu não vou chorar, não vou mais chorar Você só me fez sorrir Amor, vou te deixar Mas não vou chorar Vai doer em mim Sempre que lembrar Todos os momentos que eu tive com você Ficaram pra sempre dentro do meu coração Sei que não vai ser fácil pra mim te esquecer Mas fica chorando por você, choro, mas não Não vou mais chorar, não vou mais chorar Sofro pra te esquecer Mas eu não vou chorar, não vou mais chorar Você só me fez sorrir Eu não vou mais chorar, não vou mais chorar Sofro pra te esquecer Mas eu não vou chorar, não vou mais chorar Amém